Música Vamos pra cima, vamos fazer desse o ano da sua aprovação, se Deus quiser né Boaroa, claro que é Galera, essa questão diz assim ó, caiu na escola naval, analise a figura abaixo Então tem uma figura aí, você fala, que é isso Boaroa, socorro que figura é essa? Não, calma lá, ó Aqui ó, a bateria, aqui dois pontos A e B que ele destacou no circuito por alguma razão Gente, já vamos ler o texto Aqui gente, um resistor de 1 quilo ohms, tá? Um resistor de 1 quilo ohms aqui Aqui um resistor de 10 quilo ohms Aqui, o que você tem aqui Boaroa? Aqui você tem um capacitor, ó Tá vendo? Um capacitor de 15 micro farad É mili farad, perdão, 15 mili farad, mili a 10 a menos 3 Então você tem aqui ó, um V0 Aqui ó, o polo positivo, tá ligado certo, ok? Tá? Aqui o polo negativo dele, tá ligado certo, tá? Então tá tudo certinho Muito bem, continuando a leitura Diferenças de potencial de 30 volts já representam, para alguns indivíduos, risco de fibrilação induzida Mesmo que o choque elétrico seja de baixa corrente 30 volts Suponha que uma força eletromotriz aplicada entre as mãos de um ser humano seja de modo simplificado Equivalente ao circuito mostrado na figura acima Com a magnitude de tensão V0 no capacitor, que é o coração da pessoa, determinando o grau de risco Ok, se a força eletromotriz é de 30 volts A potência elétrica em watts dissipada no corpo humano é igual a... Gente, vamos lá É uma questão, galera, que envolve circuito com capacitor Mas eu quero que você entenda uma coisa Circuito com capacitor igual a esse do exercício é muito fácil de resolver É muito tranquilo Boa noite, boa noite Walter Abraço aqui, ó, da PrEP Ou seja, tá lá, ó Entrou na escola preparatória de cadeias e exércitos Tá lá na ESPSEX Um abraço, parceiro Manda um abraço pra todo mundo aí, viu? Galera Graças a Deus, eu tenho vários alunos conhecidos lá Gente, vamos lá Então, retomando Explicando pra você Entenda uma coisa Circuito elétrico que envolve capacitor nesse formato aí, gente É muito tranquilo Por quê, professor? Vamos lá Vamos imaginar Eu vou criar aqui Eu vou inventar uma chavinha Não tem a chavinha Eu vou inventar aqui uma chavinha pra você entender o processo Tá? Aí eu tenho uma chavinha aqui, ó A chavinha tá aberta Essa chavinha tá aberta O capacitor está descarregado Tudo bem? Não tem corrente elétrica nenhuma no circuito Aí eu pego essa chavinha e fecho a chavinha Galera, ó Faço assim, ó Tuk Fechou Quando fecha a chavinha, o que vai acontecer? Galera, no momento que você fecha Vai passar uma corrente elétrica alta Alta entre aspas, né? Alta aqui pela bateria Aqui, ó Por quê? Porque vai carregar esse capacitor aqui, ó Só que assim que esse capacitor começa a ser carregado Olha que interessante Perceba que existe uma corrente elétrica aqui E uma corrente elétrica aqui No instante No instante que ele ligou, gente Essa corrente elétrica aqui, ó É desprezível comparada a essa, tá? No instante que ele ligou Aprenda isso O I1 e o I2, tá? Então o I2, no instante que ele liga O I2 é alto Por quê? Porque ele tá carregando o capacitor O I1 é baixo Porque ele tá indo muito pra carregar o capacitor Gente, mas isso é por instante só Logo esse capacitor começa a ficar carregado Então conforme ele vai ficando carregado O que vai acontecendo? O I2 vai diminuindo O I2 vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Até que chega uma hora que ele cai a zero Faz um Assim, ó Uma curva Aí ele cai a zero, gente Se você deixar esse circuito ligado Tempo suficiente Que não é muito tempo Pô, pouco tempo Ele já chega nesse equilíbrio O I2 vira zero Por quê, Buaró? Porque o capacitor, gente Ele vai carregar Ele não vai permitir passagem de corrente Não vai ter corrente elétrica pelo capacitor Só se for um capacitor danificado, né? Em que as placas estão tendo contato entre elas Por alguma razão Um erro do fabricante Algum problema aí O capacitor tá danificado Aí sim Caso contrário, galera Não Ó Não existe essa corrente aqui, ó Depois de um tempo Como é que é, Buaró? É isso que eu tô te falando Deixa eu apagar aqui Limpar essa figura Mostrar pra você, ó Depois de um tempo Vai acontecer o seguinte Ó Depois de um tempo Que ele está ali estável Ele está carregado Ó Positivo Positivo Negativo Negativo Está carregado Tá certo? Ah A corrente elétrica Por aqui, ó I2 Igual a zero Ela ficou zero Gente Eu vou até apagar a setinha aqui, ó Ela não existe, tá? A corrente elétrica ali Passou a ser zero E aí você vai ter o que, Buaró? Você vai ter uma corrente aqui, ó Ó Ó Ó A corrente elétrica aqui, ó É o I1 Gente Você entendeu? Ah, bora Falei pra você Saber trabalhar com um circuito que envolve capacitor É muito importante E eu digo a você Circuito igual a esse É muito tranquilo Aquele capacitor, pessoal Depois que ele está carregado É semelhante a um fio cortado, digamos assim É semelhante a um fio cortado Não vai passar corrente elétrica mais ali Ele não vai carregar mais Quanto vale a corrente elétrica nesse resistor de 10A? Zero Então, na verdade, ó Esse circuito, gente Depois de pouco tempo É como se ele fosse só isso aqui, ó Eu vou apagar e depois eu vou voltar ao original É só isso aqui, ó Na verdade, o circuito é isso aqui, ó Já carregou o capacitor A corrente elétrica vai ser só ali naquele resistor De 1kΩ Ele está perguntando se a força eletronutriz é de 30 A potência elétrica em watts dissipada no corpo O corpo humano é isso aqui, ó Esse 1kΩ Então, galera, é isso aí que nós temos Só voltei ao desenho original pra ele ficar mais bonitinho ali, ó Então Vamos pensar apenas aqui Então, nós vamos usar a lei de 1 O igual a R vezes I Tá bom? O igual a R vezes I Quanto vale o U, Boarot? 30 Quanto vale o R, Boarot? 1000 Tá? Vezes I Ou seja, o I É igual a A gente dava Daria pra eu fazer O quadrado sobre R também Mas eu vou fazer assim, tá? Pra você lembrar Isso aqui Então, você vem aqui Você cancela esse zero com esse zero Vai ficar 3 por 100 Que é 0,03 Certo? 0,03 Amperne é Boarot? Exatamente Tá no SI ali, ó 0,03 Bom Mas não foi isso que ele perguntou O que ele perguntou O professor Boarot? Ele perguntou qual é a potência no resistor de 1 km Então, a potência é o piu É I vezes U, tá? Potência é o piu Então, a potência P vai ser igual ao I Que a gente acabou de calcular 0,03 3 vezes U Vezes U A minha cabeça vai tampar ali? Não vai não, né? Vezes U que é 30 Tá? Então, essa potência P, gente 3 vezes 3 é 9 Deixa eu só contar as casas aqui primeiro Esse zero aqui Eu posso colocar vírgula aqui Que é o mesmo que multiplicar o 30 Vira 3 0,03 Vira 0,03 3 vezes 3 é 9 Isso aqui dá 0,9 Tá? 0,9 0,9 o que? Boarot? Quartz Então, galera É isso aí Resposta Exercício quem que é? Letra A de amor Letra A de amor É um exercício que parece difícil Mas é rapidão Repito Você não precisava nem calcular a corrente Você podia fazer P igual a I É U quadrado sobre R U é 30 Então, se você fazer 30 ao quadrado Que é 900 900 sobre R que é 1000 900 sobre 1000 é 0,9 Pum, pá, pum Saia rapidinho Eu só quis fazer assim Para fazer uma revisão para você Fechou? Fechou? Resposta do exercício É a letra A de amor Tá bom? Muito bem, galera Lembrando Que para eu manter todo esse espaço de gratuidade Que é enorme para você Todo assunto que você queira procurar no YouTube De física você encontra aqui No meu canal Você pode pesquisar Pode pesquisar Boa, arô Tá o assunto Você vai encontrar E as lives Enormes lives que eu faço para vocês Muitas Porém O seu tempo é muito precioso É muito precioso E se você tem condições de investir em você Invista no seu tempo O seu retorno vai ser maravilhoso Eu garanto a você Tá? Hoje em dia Com o valor de duas aulas particulares Você consegue Galera Você consegue acesso a 12 meses Da maior e melhor plataforma De ensino De física e matemática Do Brasil Para você E não se esqueça Que a minha matemática Ela é exclusiva para o Enem Tá? Conteúdo espetacular E vai levar aí Para você Tchau Tchau Tchau